Agora já imaginou que é a emoção de ver seu filho virar ídolo de uma das maiores torcidas do Brasil? E mais, que isso acontecesse em apenas 4 dias. É o que estão vivendo os pais de Romarinho, o atacante revelação do Corinthians. Corintiano, ele estreou como titular no domingo no time do coração durante um clássico. Resultado, Corinthians 2, Palmeiras 1. A torcida aplaudiu, o técnico gostou, mas guardou a nova estrela do futebol na manga como carta contra os argentinos. Enfrentar o Boca Juniors lá dentro é difícil, ele não tremeu. Eu acho que o povo está dando muita moral para ele e ele vai longe, se Deus quiser. O talento que a América Latina viu brilhar ontem, o senhor Ronaldo e a dona Vera já conhecem há 21 anos. Eles são os pais do Romarinho e também os únicos que amanheceram mais orgulhosos do que a nação corintiana. Chegar no Corinthians é difícil, ele chegou com um pouco... Até o Coríntio não caiu a ficha ainda. Caçula de 4 filhos, ele apresentou logo cedo a família a paixão pela bola. Desde pequenininho. O povo sempre falou que ele ia jogar num clube grande. O dia que ele não acordava para jogar, ele chorava. E de onde veio o nome dele? O Romarinho eu coloquei o início do meu nome e o nome do vô dele, né? Que eu chamo Ronaldo e meu pai chamava Mário. A mistura tem dado sorte e hoje soa como uma homenagem a um famoso baixinho que também já fez história. Os primeiros passos têm sido bastante positivos, desejo ele bastante sorte. Graças a Deus, Deus forte, né? Ele joga muita bola. Eu estou orgulhoso do meu filho. O Romarinho!